Ó, essa bolinha, avô, ó, essa bolinha é pra você apertar. Isso aí, já apertei aqui aí. Você vai ficar calmo. Vai, aí, ó. Vai, vai ver quem tá batendo aqui. Ah, fica bobo. Fica bobo. Ah, cara, quem tá apertando aqui. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Você vai ficar calmo. Aperta a bolinha, aperta. Aí, vai ficar calminho. Vamos lá montar o bichinho agora. Vem. Não quero que ninguém me prenda no bilhão do meu pifão. Não quero que ninguém me prenda sem levar meu garrafão. Se eu gosto de me prender, eu faço confusão. Não vou. Não vou para a prisão. Não vou sem levar meu garrafão na minha mão. Vai cair daí. Prenda no melhor do meu pifão. O vô, tem que apertar a bolinha. E aí, ó. Pra você ficar calmo. Pra você ficar calmo, vô. Aperta a bolinha. Perfeita. Ah, vamos tomar banho, senhor. Abençoado. Abençoado. Pra fazer uma coisa dessa. Aí vai ser louquinho da cabeça. Ah, meu Deus do céu. Vai entrar pra cabeça dos outros. Por que aquele dia você foi lá e ainda pagou pro médico pra ficar lá que nem um bobo? Fazendo risquinho pra lá, risquinho pra cá, risquinho pra lá, risquinho pra lá. Por quê? Quem que fez isso? O senhor. Você tá ficando louca também? É. 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 Começou a ficar doida. É. É. Ô, vô. Vamos lá fazer o bichinho. Espera uns três, quatro, cinco meses que eu vou. Então aperta a bolinha pra ficar calminho. Aperta. Não, não. Já chegou. Vai. Eu apertei demais. Vai ficar calminho, vô. Olha. Olha essa carinha, ó. Ó teu cérebro. Ó teu cérebro. Olha, olha, olha. Teu cérebro. Olha. Gente, aí ficou calminho. Calminho, calminho. Ai, meu Deus. Você não tem jeito. Esses dois, eu dou risada. Eu dou. Eu dou.